Graça e Pai da Paz da Jesus Cristo, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar um toque no sininho para receber as nossas opções diárias no canal do Youtube Professor Psico e Pedagogo Carlos Alves. A nossa meditação diária de hoje fica em Romanos capítulo 8, versículo 5, que diz Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Glória a Deus! Aleluia! Paulo descreve duas classes de pessoas as quais vivem segundo a carne e as que vivem segundo o Espírito Santo. Primeiro, viver segundo a carne, aqui é o elemento pecaminoso da natureza humana. É desejar e satisfazer os desejos corrompidos da natureza humana, pecaminosa, ter prazer e co-ocupar-se com eles. Trata-se somente da fornicação, do adultério, do ódio, da ambição, egoísta, de crises de raiva e etc. Mas também da obesidade de ser viciado em pornografia e em drogas, do prazer mental e emocional e em cenas de sexo, em peças teatrais, livros, vídeos, cinema e assim por diante. Aleluia! 2. Viver segundo o Espírito é buscar a orientação e a capacitação do Espírito Santo e subeter-nos a elas, concentrar nossa atenção nas coisas de Deus. Aleluia! 3. É estar sempre consciente de que estamos na presença de Deus e nele confiarmos que assim nos conceda graça de que carecemos para que sua vontade se realize em nós e através de nós. 3. É impossível obedecer a carne e ao Espírito ao mesmo tempo. 4. Se alguém deixa de resistir pelo poder do Espírito Santo aos seus desejos pecaminosos e pelo contrário para viver segundo a carne, torna-se inimigo de Deus e a morte espiritual, aleluia, é eterna e aguarda. 5. Aqueles cujo amor e solicitude estão prioritariamente fixados nas coisas de Deus e esperar a vida eterna e a comunhão com Ele vive. Glória a Deus! Aleluia! Então vamos viver segundo o Espírito Santo. Vamos, aleluia, nos livrar das coisas que nos afastam do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra de dia e de noite. Vamos, aleluia, ser canal de bênção. Vamos, aleluia, arrepender dos nossos pecados a cada dia. Que o Senhor nos ajude nesta árdua batalha. Porque, aleluia, servir a Cristo não é fácil. É renunciar a cada dia as coisas que o mundo nos oferece. Mas o Senhor, Ele nos fortalece. Aleluia! 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 Filipense fala que tudo possa naquele que nos fortalece. E Jesus nos fortalece de todo o mal. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação, que haja renovo, que haja transformação. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus estejam com todos deste dia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.